Olá! Esquitetos e escritos, choro, beleza, choro, vó! Vá sem dats! Hoje... Hoje... Um jogo de braçagem comum, como sempre, não quer mais enrolar, bora logo, mas eu não tô enrolando, só no lençom. Tá. Ah, o Miguelzinho, aquela nita fofa que mata um urso. Eu vou lá, Jesse, nem sei quem é, mas é bom porque só faltou 6 personagens pra ele, consegui todos os, mal é, tô verificando, tô verificando, tô verificando o lá. Esse, tô quase morrendo, que maravilha. Nessas maquinhas. Não tão aqui, não tão aqui. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Matei. Eu sou um pouquinho amada. Não apaga tudo, vai rapidinho. Deu um golpe da Jabiraca. Bote da Jabiraca. Tá, só bora pedir o urso. Isso, vai pra fumaça, isso. A gente ganha, a gente ganha. Tem certeza que a gente ganha. Se eu não morrer, aí a gente ganha mesmo. É, tu pode ganhar, mas se eu não morrer, se eu não morrer, vai ter uma chance enorme da gente ganha mesmo. É, deixa eu usar outra parede aí, daqueles, sabe. que não me venha passar, se eu vim pra cá. Eu vim pra cá e não vim pra cá. Achei ele ia mais. Achei ele ia mais. Que tal, meu garotinho. Pra essa dupla, infalível. É! Tá Vamos ver aqui Oi Gale, mostra aí a Shale Mostra aí a Shale pra eles A Jess A Jess maravilhosa Essa fofinha Dá vontade de pegar na mão e brincar com ela Ela é fofinha mesmo, né? Olha esse abração Que bom Ah, é Gente Eu disse que eu ia fazer um tutorial Né, mas amanhã eu trago o tutorial sem falta Sem falta Sem, 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 sem falta, tá bom? Vai ser sem falta Ai, eu tô morrendo Calma aí, eu tenho um culto bem aí Culto é chato Não sei Vai, 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 vai Não, 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 não Não, não Ai, meu Deus Gente Quem não sabe Ah, sempre esqueço Gente, se vocês gostam do vídeo Gostam dos meus vídeos Dei Sarave 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 Sarava 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 é o like Sarava Sarava o like É, Sarava o like O que que significa? É fazer muito Essa coisa Sarava Significa Fazer muito essa coisa Então deixe muito Gostei Desce a tela agora Agora Neste momento Não quero saber Não quero saber Se você está gostando muito do vídeo Desce agora E deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Como se ele precisa mesmo Qualquer Pai, avó, tio, tia Cachorro Primo Irmão Isso Doeu Doeu Gente Gente O que que eu ia falar? Sério A gente vai ficar muito calada Só a amiga que vai falar O que que eu tenho que fazer Tá bom? Gente Eu disse que ia ficar calada Mas não Continhou É isso O que acontece Quando se mete Com uma rosa Uma rosa Muito cheirosa Entenderam? Você nunca pode Enxergar perto De uma rosa Claro que pode Eu matei Não, eu não matei Não, não é possível Eu não matei Querida Bora lá pro meio Coisa Opa, continue Não, não, não Mano Cê é bom demais Tá ligada? Não, não, não Ninguém me seguiu Ninguém me seguiu Ninguém me seguiu Tá ligado? Tá ligado Eu não vou falar Quem que fez Quase que Gente, eu não sei o que eu tenho Pequenino Puff É Mas é muito baixo Eu não sei o que eu tenho Nossa, então Tá O que eu posso fazer agora mesmo? Olha, já tô quase Com 300 Mas ainda vai demorar muito Gente, eu tava pensando que eu tava falando da rosa Mas é aqui Olha É porque eu esqueço o nome Tá escrito bem aqui, ó É que eu nunca Sério, gente Eu não sou muito apegada ali, não Nas coisas de jogo Ai, minha costela Fica só, mano Com uma Desculpa Desculpa Deu Dei uma Uma rotinha Gente Se vocês não Não estão gostando do vídeo Do meu canal Do meu vídeo Dos vídeos que vocês estão assistindo Por favor Não deixem deslike Só não deixem like Por favor Desculpa Você está fazendo Desculpa Do meu canal Desculpa Desculpa Do meu canal Gente, volta o replay aí, vê quantos de vida eu tava e comenta aí nos comentários, por favor. E pra você que chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe seus amigos, deixe! Muito like! Muito, muito! Muito like! Tá! Pedi um pouquinho de foco. Tá! Ah, eu avisei no vídeo passado que agora eu só vou estar gravando quinta e sexta, toda quinta e toda sexta, sem falta. É, as uma e meia. Pode até sair mais alguns vídeos porque eu não vou estar aguentando. Depois que eu desensalei Brons Hass, foi eu sentir um pouco de falta e também me deixou mais viciada. Então, eu falei de novo, mas foi por um motivo. O Miguel, o meu irmão, este aqui, esta bonita que mata o Hulk, quis fazer uma vida de S2P. Se você não sabe o que é significa S2P, é Free to Play. Free to Play. Free to Play. Ah, eu falei errado. É F2P. Mas se você não sabe o que é F2P, é vida de F2P. Se você não sabe o que é isso, o meu irmão aqui do meu lado vai explicar o que é. Porque eu ainda não sei direito explicar em cabeça, em decora. Tá, eu vou começar aí. Vida de F2P é tipo aquela pessoa que não quer gastar o seu dinheirinho que você ganha do jogo. Então, ela bate uma meta no seu Brawl ou no seu personagem pra ele chegar. Aí quando chegar nessa meta, ele começa a gastar o dinheiro só com ele. Aí depois ele pega outro personagem e faz a mesma coisa. Faz uma meta e depois, quando chegar na meta, aí ele começa a gastar dinheiro só com o segundo Brawl. Oh, Brawl é não. Eu tô acostumado com o Brawl só. O segundo personagem. E eu já... Eu botei uma meta de 300... 300 troféus em cada Brawl. Eu já fiz isso com a Shelly. Agora eu vou falando com a Anitta. A Anitta está bem perto. A Anitta está bem perto. Melhor do que ficar em terceiro. Segundo. Segundo. Nós ficamos... Opa. Mano, eu sou doenteiro. Eu. É. Eu. Mano, eu tô sentindo o fedor. Aqui, ó. Ó. Olha só. Nossa. Mano, eu tô sentindo o fedor. É sério. Eu tô sentindo o fedor. Tá mais? Gente, eu já volto rapidinho. Opa. Pronto, gente. A gente voltou aqui. Só alguns probleminhas de... Buberdade, né? Puberdade. Não sei. É puberdade ou buberdade? Não sei o nome. Mas... Está tudo ok. Fase de crescimento mesmo. Fase de crescimento. Ai, que gelado. Tá, então... Nada grave, mano. Vamos continuar. Né? Vamos ver. Eu só vou dar um cortezinho até a amiga... Tá, pronto, gente. A gente voltou. Mais uns probleminhas. Melhor. Melhor. Vai. Ai. Tá. Agora vamos começar. A gente só vai pegar esses baúzinhos aqui. E... Pega as duas caixas e eu vou ver como tá o meio. Tá. Se tiver muito, me chama. Sim, tá. Tá. Tô indo. Tô indo. Eita. É rápido. Tem duas... Tem um corte aí. Tem um corte aí. Tem um corte aí. Tem um burro. É, um burro. É, um burro. É, um burro. Eu quero ver você se meter com a gente agora. Agora. Ah. Ai, meu Deus. Calma. Não deixa ninguém pegar isso daí. É assim. Vai, mata, mata. Vai, mata. e aí a senhora mais do que eu a ajuda tem um boobinho pra cá e uma rosa eu acho, e um colch Na verdade eles foram pra Essa moita aqui da frente Aqui eu tenho um coach O nome dele é touro Eu quero ficar aqui no meio Porque no meio eu acho mais protegido Porque a fumaça A fumaça vai chegar daqui a pouco Bora só ficar aqui Blá 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 Eles não são confiantes Ah vamos embora Deixa ele vir pra cá Não bora aí não Nossa cara Ah eles vão morrer Eles vão morrer Vem logo Chega aqui Tá bom Eu queria morrer na noite Depois eu vou jogar dele Tá bom Nossa depois que eu cheguei O soma com o Miguel Tá Agora ficou meu nariz Tá Dá aquele lá Ok Tem que ir com o Bu Não vai Tá bom Ah para Tá bom bora Bora logo Para 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 Não Não Continua 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 Pera lá Ah é Dois coach Não dá Dois não dá Um já basta Ai dois não Oh meu Deus Eu não posso Eu virei Meu leque Azul no chão Azul 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 Vai para o lado do coach Vai para lá Para cá Ataca Vai para o lado do coach Olha Tô um pouco Mas se o Miguel morrer A gente vai ficar em terceiro Ai tava quase nascendo Tá Mas é melhor do que nada Tá Vamos lá Olha Olha Um baú Olha Olha Oh Multiplicador Duzentos Multiplicador Duas vezes Duas vezes Duzentos Multiplicador Tá Mas gente Se vocês tiverem gostado Do vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho E Como sempre Com seus amigos Tchau Foi muito legal